E na cidade de Caratinga, outro idoso foi alvo de uma ação da polícia. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão em caráter de urgência no âmbito da lei Maria da Penha. O suspeito de 66 anos tinha em casa um revólver calibre 22, 41 munições de diversos calibres e um pote com uma quantidade de chumbos. O homem foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil de Caratinga.